sinto o cheiro da ganância vamos lá então hoje dia 8 de dezembro Bitcoin na casa dos 43 mil e 700 dólares então vamos lá vamos olhar aqui no curto prazo e que a gente pode esperar também falar um pouquinho do médio prazo que que eu imagino para vocês aqui para o Bitcoin já falei aí alguns vídeos mas eu vou reforçar aqui as minhas hipóteses para você não se esqueça aí antes de mais nada caras vai embaixo do vídeozinho que aperta esse botãozinho aparecendo vídeo aqui nesse dedo na verdade aperta esse botãozinho azulzinho ali ó do YouTube de like para você apoiar os conteúdos do canal não deixe também de compartilhar esse vídeo com mais amigos outras pessoas que estão aí no mercado porque quanto mais visualização tiver aqui no canal mas eu vou me empolgar e fazer mais mais conteúdos para vocês até poderia fazer até duas vezes por dia tá eu gosto de fazer isso questão mais o tempo é o meu esforço colocar aqui fazer essas análises para vocês parar uma hora aqui isso tem para mim um custo muito alto tá e hoje teremos também a sorteio da prática tá presente apoiando o meu canal e eu vou sortear hoje a dois cupons de 60 dólares tá para dois vencedores aí tá bom para testar a plataforma aqui então dois cupons hoje de 60 dólares o da start aqui para vocês é uma corretora que você pode com certeza operar aí pessoal muita coisa tá tem aqui tem por exemplo todas as altcoins aqui estão botando mais altcoins ainda tá tem muito altcoins entrando aqui é na aqui na cripto features para cada altcoin tem uma alavancagem diferente você pode usar né obviamente por devido a liquidez etc a então dá uma olhadinha porque você vai gostar da corretora e taxas extremamente baratas tá extremamente baratas aí não usa alavancagem duas vezes tá pelo amor de Deus não usa alavancagem alta sempre maneira alavancagem pela alavancagem alta é um jogo que é difícil de ganhar tá bom não aconselho só para quem tem de fato experiência com o mercado futuros tá bom não tem spot nessa corretora se você não tem experiência melhor não mexer aqui tá se você tem esse mercado futuros quer pegar uma corretora em taxas baratas para você operar essa aqui é uma solução com certeza você vai gostar beleza então vamos lá aqui a gente tá né ganância tá bom não estamos extrema ganância ainda mas ganância é bom lembrar para vocês aí tá aqui tá chegando no mercado agora tá olha só pessoal esse aqui é o gráfico de medo e ganância do Bitcoin tá então vou até limpar minha tela para ficar bem claro para vocês poderem ver que eu tô vendo aqui também esse gráfico aqui vocês podem ver né no gráfico tá medo ganância acontecendo no Bitcoin quais são os momentos que você tem que comprar Bitcoin quando você tá com medo quando você tem medo com ninguém quer comprar você tem que você tem que comprar você com ele quer comprar Bitcoin é o momento que você tem que comprar tá quando todo mundo quer comprar Bitcoin Bitcoin é o momento que você tem que vender tá bom então aqui esse gráfico mostra que se você seguisse a estratégia aqui só de comprar quando as pessoas estão com medo e vender quando estão com extrema ganância ou ganância você vai estar fazendo vai se tornar um bom investidor no Bitcoin tá então nesse momento aqui pessoal a gente tá em ganância não estamos em trema ganância aqui ainda mas muito próximo aí tá aqui nessa região ninguém queria comprar Bitcoin já vai aqui medo extremo dos 20 mil dólares e bastante medo aqui na região dos menos 15 mil dólares e esse momento você tem que realmente se expor mais comprar Bitcoin tá para os caras as pessoas estão chegando aqui agora no mercado esse é o risco todo você comprar Bitcoin nesse momento tá se você tá exposto comprou mais abaixo não tem problema cara segura aí fica de boa relaxa tá estou esse recado é só para quem tá querendo chegar no mercado aqui agora vou chegar no mercado aqui agora cara será que é o momento de expor mercado mercado em ganância nesse momento eu acho que não é uma muito boa ideia tá então esse é esse recado importante caso olha só o mundo aqui eu vou dar uma olhadinha aqui é um gráfico importante esse aqui é o Google Trends Google Trends aqui botei Bitcoin Google Trends tá olha só isso aqui esse é o gráfico mostra o interesse ao longo do tempo na palavra Bitcoin no mundo tá e olha só como a gente tá subindo aqui no Google Trends tá isso aqui pessoal ao meu ver não é um sinal muito bom tá eu a eu eu gosto de comprar Bitcoin me expor mais quando na verdade o interesse está muito baixo tá quando ninguém quer saber porque de fato eu entendo os fundamentos do Bitcoin comentei para vocês os fundamentos Bitcoin é muito importante você não entender isso você vai estar sempre comprando no momento errado você vai comprar com todo mundo só para comprar mercado não paga todo mundo mercado não é distribuição de renda não é dinheiro fácil como vende por aí né os cursos milagrosos e ó você vai comprar meu curso aqui você vai ganhar milhões um dia para noite mercado não é isso pessoal tá mercado é muito traiçoeiro principalmente com quem não entende e vai chegar aqui agora no mercado e vai virar carne fresca para as baleias tá bom muito provavelmente então assim o interesse do Bitcoin tá aumentando isso para mim é perigoso tá então não recomendo que você sai vendendo todos os bitcoins não é essa ideia mas tem a ciência que quanto mais gente nova entrar no mercado mais gente começar a comprar Bitcoin todo mundo falar sobre Bitcoin seus amigos na academia falando sobre Bitcoin pô como é que tá o Bitcoin lá pô bacana Bitcoin muito bom Bitcoin pô parabéns aí pelo investimento quando o pessoal te dá parabéns esse momento que você tem que opa não gostei esse parabéns aí né é melhor eu tomar cuidado aí tô muito exposto ou comprei de repente perto dos 40 ali sabe tô então assim tome cuidado tá bom porque não é não é dinheiro fácil tá mercado não é só que interessante ó eu Salvador número um aqui ó Bitcoin Salvador Nigéria casa olha a Nigéria aqui ó Nigéria bizarro é realmente a Nigéria tem problema grande lá tá os nigerianos caras querem saber de Bitcoin Brasil Brasil terceiro lugar aqui ó muita gente quer saber Bitcoin é um país que com certeza a galera vai se dar conta cada vez mais que não tem jeito pessoal tá negócio é começar acumular longo prazo aí tá fazer boas compras de longo prazo e eu acho que nessa região que a gente tá com Bitcoin agora não é uma zona interessante fazer compras de longo prazo tá bom você acha que eu acho que a gente tá no final bem próximo do final de uma onda um aí tá que eu vou comentar para vocês beleza o que que é essa onda um então vamos entrar nesse assunto que eu achei interessante antes aqui que que essa onda um que eu tô falando para vocês que eu comentei alguma outros vídeos aí vou reforçar hoje o mercado funciona por ondas né então então eu acredito pessoal que a gente agora depois de toda essa correção que a gente fez uma primeira tá fazendo uma primeira onda aqui do mercado tá isso aqui ó essa essa onda aqui provavelmente na minha opinião tá eu acredito que tá fazendo apenas uma primeira onda aqui que poderia ir lá para casa 48 49 mil dólares tá a maioria dos traders dos bons investidores o cara não não é difícil de pegar essa primeira onda e comprar o fundo aqui sabe é muito difícil mas você pode pegar a melhor onda que é a onda qualquer onda melhor onda do mercado para você surfar é a onda 3 a onda 3 é sempre a melhor onda para você surfar é qualquer qualquer mercado tá então na minha opinião essa onda um ela pode estar muito próximo de acabar e acho que ETF pode ser de fato uma momento que a gente termine essa onda uma de fato a onda de onda 2 você provavelmente não vai querer shortar essa onda aqui tá eu acho que é um pouquinho difícil você não quer dizer nada mas você quer buscar o que a onda 3 pessoal a onda 3 é a grande onda essa que é a onda que eu quero pegar essa é a baita da onda aqui ó essa onda que eu vou de fato ficar maluco aqui e quando o Bitcoin dessa correção quando voltar para medo esse é o ponto que eu vou querer de fato aqui tá comprando Bitcoin tá não sei aonde vai parar tá aqui esse aqui é momento tá isso aqui é o que eu acredito tá pessoal não é o que vai acontecer eu não sou dono da razão tá de novo bem claro vocês eu sou dono da razão não sou guru do mercado não tem bola de cristal mas eu pelo meu entendimento de mercado a ganância agora aqui né vai gerar provavelmente muito medo aqui embaixo tá nessas regiões eu acredito que o Bitcoin vai voltar a testar tá bom então é é basicamente isso tá aí se você olharem muito bem aqui nessa região a gente pode ver que a gente tá muito próximo de terminar essa onda 1 aqui ao meu ver tá é como eu entendo o mercado já vou reforçar para vocês também aqui a questão de Elliot né vamos passar de novo a gente tá aqui fez aqui a primeira onda onda 1 onda 2 aqui no caso onda 3 poderia ser por aqui mais ou menos onda 4 vai ter uma correção aqui por aqui onda 5 tá e acho que basicamente o que a gente teria aqui para finalizar essa essa onda essa onda 1 tá então quem conhece Elliot sabe que eu tô falando aqui eu acredito que isso que eu tô enxergando para o mercado aqui nesse momento tá bom então para mim Bitcoin ainda antes de romper esse topo aqui ó antes de romper esse topo aqui nessa nessa região eu acredito que Bitcoin anticompensa aqui vai dar uma boa assustada aqui na galera pegar muita liquidez e daí embalar para pegar essa onda 3 aqui e aqui eu quero ter caixa eu quero ter caixa para poder comprar Bitcoin se ele voltar para casa dos 30 20 mil dólares tá essa é o que eu quero fazer tá bom passe a paciência vai pagar tá paciência vai pagar muito bem na minha opinião a paciência sempre pagou muito bem aí acredito que não vai ser muito diferente dessa vez tá bom então é isso você comprou mais embaixo tá com Bitcoin comprar uns 20 mil dólares cara relaxa tá relaxa o preço de mil dólares Bitcoin não é para se assustar com isso o recado eu quero dar para você que que tá chegando no mercado agora que talvez chegou no canal aqui agora tá porque todo mundo vai estar te empurrando coisa ali para te vender o curso que vai te fazer milionário e vai te Bitcoin vai te deixar multimilionário do dia para noite não é bem por aí tá bom mercado não é distribuição de renda não é dinheiro fácil isso eu não me canso de falar para vocês e vou continuar dizendo isso tá bom feito entendido aqui então CPR mensal cara só olha só olha como CPR é bizarro né a gente tá testando aqui aqui agora o R3 do CPR mensal mês de dezembro é uma zona que o Bitcoin tá bem esticado aqui né olha só o diário cara a gente tá testando o diário aqui uma resistência aqui ó no RSI ó o Bitcoin ainda não conseguiu romper essa essa divergência aqui no RSI no diário então a gente bateu aqui agora tá estamos aqui tendo dificuldade de subir a esse é um ponto importante e eu tenho aqui uma uma movimento do Bitcoin que eu vou comentar para os membros aqui a gente vai entrar no detalhe porque que eu acredito esse movimento a fazer a gente vai entrar um tempo gráfico menor para poder analisar isso mas com vocês aqui eu vou analisar o seguinte eu vou baixar aqui por quatro horas baixar tempos grafos menores a gente tem uma bandeirinha de alta aqui para o Bitcoin também a bandeirinha de alta é certo um canalzinho aqui que o Bitcoin tá com dificuldade de continuar esse movimento tá o que eu espero para o Bitcoin aqui pessoal que eu estou esperando Bitcoin é esse movimento aqui tá eu vou explicar para os membros porque eu vou entrar no detalhe porque eu não quero deixar o vídeo muito técnico aqui tá eu não vou deixar o vídeo muito técnico porque eu acho que o pessoal acompanha eu acredito que seja 90% não vai nem entender o que eu vou falar então para os membros que você quiser aprender mais é como analisar o Bitcoin as minúcias minúcias do mercado vou fazer para os membros após a live aqui eu vou fazer um vídeozinho explicando tipo de time Bitcoin tá o que eu espero Bitcoin aqui pessoal tá essa zona aqui embaixo tá essa zona aqui embaixo aqui aqui onde está o suporte Bitcoin tá o suporte Bitcoin na minha opinião principal aqui no curto prazo é esse que andouzinho aqui tá esse que eu a gente tem muito volume é esquina tem muito volume aqui tá mas aqui nessa zona aqui ó o pessoal não é acreditável que o Bitcoin poderia ir mais né então muita gente entrou aqui muita gente ficou presa nessas regiõezinhas aqui nessa zona aqui próximo dos 42 mil 48 centos por aqui ficou muita gente presa o volume que tem aqui ó volume é importante então para mim esse aqui é o suporte Bitcoin tá a gente tem porque se o preço voltar aqui ó nessa zona muito provável nessa zona os 42 mil dólares e a galera que ficou presa aqui vai gerar uma demanda para o Bitcoin voltar a subir tá então o que que eu estou tentando fazer comigo agora eu estou tentando fazer aí eu estou no pequeno short Bitcoin já eu falei para vocês que eu abri e eu abri um short abri um short com preço médio na região dos 43 mil novecentos realizei tá esse short boa parte na região lá dos 41 mil 43 mil e cem dólares tá então eu tô com um bom lucro aqui agora estou posicionado no short ainda potencialmente eu vou realizar esse short aqui caras tá eu vou realizar esse short aqui ó nessa zona próxima os 42 mil dólares tá aqui a gente tem um suporte o que eu imagino para o Bitcoin tá o que eu estou planejando aqui o próximo movimento na movimento bem baseado indicadores que eu estou vendo aqui agora é isso aqui ó Bitcoin ainda testaria poderia testar se ele romper aqui obviamente tá essa região que acho que vai romper tá algum momento isso aqui eu acredito que vai romper mas eu tô tentando fechar esse short e abrir um long no Bitcoin por aqui assim nessa região próximo dos 42 mil 42 mil e e trezentos quatro mil e trezentos por aqui tá eu quero abrir um um long no Bitcoin nessa região aqui para gente romper de fato aqui né fazer um rompimento dessa dessa bandeira e buscar potencialmente a região aqui dos 45 mil e quinhentos por aqui tá pessoal a gente tem essa bandeira de alta do Bitcoin isso aqui ó se a gente pegar projetar essa bandeira essa última projeção Zinho aqui tá então pode daria assim então se a gente romper daqui para cá óbito pegando a região próximo dos 45 mil e trezentos até a região de 45 mil e trezentos tá porque o que acontece pessoal a gente tem gente presa aqui embaixo a gente também tem liquidez para o Bitcoin aqui tá que a gente vai entrar para os membros temos em bala também tudo se for os membros detalhar para o tim por tim-tim a essa zona aqui tá interessante tá para fazer uma compra do Bitcoin tá bem próximo bem próximo aqui quanto mais se aproximar dessa região eu vou tentar comprar tá e aqui nessas regiões aqui a gente tem liquidez aqui ó nesses últimos topinhos aqui tem liquidez não precisa nem olhar high block nem nada tá só olhando você olhando os candles ali você sabe onde o pessoal tá apostando tá eu muita gente bota stop aqui embaixo muita gente tá com ponto de criação aqui alavancado aqui embaixo tá e aqui tem a liquidez muito forte também sejam os 45 mil e trezentos para cima então essas são as três zonas principais no curto prazo do Bitcoin tá então aqui eu não quero ficar mais posicionado de short tá bom se perdeu a se perder essa região dos 41 mil dólares aqui cara daí sim daí sim caras eu vou de fato tá é se isso acontecer eu vou no repique aqui ó eu vou buscar um short pesado tá isso acontecer mas enquanto o Bitcoin não perder essa essa zona dos 42 mil 41 mil e oitocentos por aqui tá esse volume aqui ó para mim tá safe o Bitcoin eu acho mais provável a gente buscar a região dos 45 mil e trezentos por aqui e aqui eu vou realizar long e vou começar a escalar um short nessa região porque eu vou ter um bom risco retorno tá então a partir daqui eu vou estar vendendo short tá aqui ainda estou no long desde que não perca essa não perca essa região mas eu ainda estou no shortzinho porque eu acho que o Bitcoin pode testar aqui embaixo tá aí eu fiz um bom lucro e e tal se ele voltar para aqui para cima eu só vou aumentar na posição short tá basicamente minha estratégia aqui agora é isso tá bom e para os membros vou explicar tintim por tintim porque eu tô fazendo isso a gente vai olhar os indicadores aqui para não ficar muito complicado eu não vou fazer aqui nessa na live porque realmente ficar de maneira as pessoas não vão entender o eterno btc a gente tem então uma divergência praticamente bullish aqui no diário cara só só que interessante ó fez um fundinho um pouquinho mais baixo aqui no diário e olha o rsi aqui caras olha o nosso rsi aqui fazendo fundos mais altos tá um grande pumpzinho depois ali então o o eterno tá extremamente interessante então eu acredito que o eterno cara a gente vai romper esses fundos aqui tá eu tô acreditando que até ele vai fazer esse movimento aqui o eterno btc tá esse aqui o gráfico até me dizer a gente vai dar uma porrada para cima aqui eu tô vendo o eterno buscar a casa dos 2.500 dólares por idade tá então eu acho que o eterno tá interessantíssimo para se posicionar em compras tá bom trocar um pouco de Bitcoin Bitcoin procura por eterno não acho que é uma ideia estou ainda comprado no eterno ali na no Spotify você troquei Bitcoin por eterno para poder surfar né essa essa correção aí do eterno btc tá bom então eu acredito que terem vai dar essa porrada para cima aí tá bom com isso eu vou usar o eterno simplesmente usar o eterno para ganhar mais Bitcoin não aposto no eterno longo prazo era uma minha opinião é lixo tá lixo total mas se eu puder usar o eterno para acumular mais Bitcoin ganhar mais Bitcoin eu acho que eu vou fazer isso e é isso que eu faço no mercado dia a dia aí com eterno altcoins e acho que você tem que tentar fazer a mesma coisa tá então o eterno tá bullish eterno btc tá interessante o eterno aqui olhando o eterno caso só tá muito olha o open interest aqui ó o pente subindo volume aqui não tanto aqui mas caras isso aqui ó na minha opinião o eterno tem grande chance buscar exatamente essa região do r3 cpr mensal região dos 2.500 dólares por idade onde tem também temos também liquidez nessa região gente presa abaixo aqui ó tá enquanto o eterno não perder essa zona aqui dos 2.200 por idade tá eu acredito que aqui o eterno vai segurar essa região aqui olha a demanda que a gente tem aqui do smart money tá inclusive para os membros aqui eu fiz conteúdo sobre oferta e demanda explicando a oferta e demanda para vocês entenderem o que que é isso tá aqui a gente tem muita demanda nessa região e acho que aqui vai ser um suporte muito forte tá bom então pro eterno caso resumindo aqui ó se der a oportunidade de corrigir um pouco mais aqui ó para minha compra para buscar os 2.500 dólares no final da sua unidade tá então eterno vou ser feliz com a terra aqui tá vamos ver se vai ser se vai dar o sinal aí que para gente realmente vai dar o salão se vai se vai acontecer isso eu tô bem otimista com o eterno aqui agora no curto prazo tá bom beleza e então é isso não esqueçam aí se você gosta dos conteúdos canal deixa aquele lá que sempre apoiar que é muito importante mesmo tá não esqueça de escrever no canal ativar as notificações e a gente se vê aí dependendo do preço mas eu vou focar um um pouco mais aqui com os membros aí tá detalhar porque eu tô devendo para galera aí mas vai ter conteúdo bom saindo vários conteúdos interessantes para vocês aí tá um abraço a gente se vê falou e aí e aí